E com a chegada do verão, mais gente costuma aproveitar para ir à praia ou até tomar um banho no rio, explorar as belezas naturais de Sergipe. Por isso, o Corpo de Bombeiros de Sergipe está com uma campanha para conscientizar os banhistas sobre os cuidados com afogamentos. A mobilização começou cedo no quartel do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros na Orla da Talaia. Com as estratégias de trabalho traçadas, os bombeiros militares seguiram para o encontro dos banhistas. Neste domingo, foram realizadas as primeiras ações do projeto Verão Seguro, desenvolvido pela corporação com o objetivo de sensibilizar a população para os cuidados necessários para evitar acidentes, principalmente os afogamentos no mar e rios. O projeto Verão Seguro é um trabalho de conscientização, conscientizar ao banhista local, ao banhista que chega do interior do estado, ao turista que chega à nossa capital, sobre os perigos da água, nem só mar, como também açudes, piscina, lagos, lagoas, rios, marés. Porque todo local que tem água é perigoso. Além da sinalização colocada diariamente na faixa de areia das praias, indicando os locais onde o banho deve ser evitado, durante o projeto Verão, os bombeiros vão disponibilizar pulseiras de identificação para os pais colocarem nas crianças. Estamos iniciando hoje essa campanha educativa, que ela tem a finalidade preventiva mesmo. Porque quando inicia-se o verão, aumenta o fluxo de banhistas e turistas aqui no litoral sergipano e aumenta também os índices de ocorrências, afogamento, crianças perdidas. Então o índice de crianças perdidas também aqui na nossa praia é muito alto. Em estudos, nós estivemos verificando isso e vimos essa possibilidade de implantar esse projeto. Nós vamos estar em todo o transcorrer da praia, em todo o trajeto da praia, não só em Aracaju, mas nós vamos estar espalhando para o interior, nas praias mais movimentadas durante esse período do carnaval. A iniciativa agradou os pais. Todo mundo está sujeitado a se perder, a se afogar, né? Aí fica mais fácil para a gente identificar nossas crianças. Para ficar mais seguro, né? E na hora do banho também, tomar aqueles cuidados, né? Qual o cuidado que a senhora toma? É, ele não ir para o fundo, né? Eu estou sempre de olho, né? Fica na minha visão, né? Não ir para o fundo, não ficar brincando com outras pessoas que eu não conheço. É isso. Para poder ter um passeio tranquilo, né? É. Turistas que vieram de Maceió aproveitar as férias em Aracaju, receberam orientações e elogiaram o trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu acho que seja importante porque, hoje em dia, o jeito que está a situação, né? Muita gente morre na afogada, aí, de qualquer maneira, isso aí é a coisa melhor que existe aqui. E em Maceió existe esse tipo de trabalho também, mas em algumas praias, entendeu? É muito importante chegar e já receber isso com as crianças, hoje em dia. Ele foi informado que no interior, né? Teve muitas crianças perdidas por falta muito de informação. E para a gente, que é turista, e tanto para o pessoal que é daqui, né? Eu acho que é um trabalho muito significativo que o governo, né? O Estado está trazendo aqui para as pessoas. A Operação Verão Mais Seguro segue até o dia 29 de março de 2020. E esta edição do projeto conta com reforço no efetivo. Com esses novos alunos que estão sendo incorporados agora em nossa corporação, nós podemos contar com eles, né? Para que nós possamos espalhar mais bombeiros por todo o nosso litoral sagipano. Parabéns pelo trabalho, esse trabalho conjunto do Corpo de Bombeiros, junto com os pais. A própria consciência que é gerada na mentalidade das crianças é muito importante para evitar afogamentos.